Fala aí rapaziada, Rafael aqui pra vocês em mais um vídeo, dessa vez um vídeo falando umas ideias bem legais pra você que tá pensando em adquirir um cão, você que mora sozinho, você que tá em dúvida qual raça de cão eu vou escolher pra criar e morar sozinho no meu apartamento, pra ser o meu cão de companhia, qual será o cão? Eu tô aqui pra ajudar você, beleza? Pra dar uma sugestão de se apaixonar, se liga só nessas imagens, olha aí, filhotinhos de Pug, é filhotinhos de Pug, olha que fofura, a criançada adora, os adultos adora, os idosos adora, quem vive só gosta, quem não vive só gosta, E eu nesse vídeo vou te quebrar todos os mitos de internet, daquela galera que fica postando vídeo em internet e fica falando coisa que não sabe E nesse vídeo eu vou te quebrar todos os mitos dos Pug, vou de uma forma bem resumida, bem fácil e também vocês vão me ajudar aqui no comentário desse vídeo a escolher duas, duas mocinhas que vai ficar nesse vídeo Gente, só tem duas, a gente só tem essas duas aqui não, tá? Aí é o seguinte, gente, é um cão ideal pra apartamento, um cão ideal pra quem vive só, entendeu? Muito indicado por médico pra quem tem problema de depressão, pra quem tem ansiedade, entendeu? Eu indico um Pug, que é um cão grudento com o dono, grudento de verdade, gosta de estar sempre perto da família, entendeu? E sem falar que é porte pequeno, é um cão que é porte pequeno, não existe Pug de porte grande não, Pug é uma coisa só, tá? Beleza? Esses são os filhotinhos de Pug, dessa ninhada aqui, gente, tem três fêmeas, Ó, essa aqui, Maiarinha, tá aqui, ó, é uma fêmea, mostra aí, Raelzinho, esse, é uma fêmea também, mostra esse que tá no meio de vocês dois Então aqui, ó, fêmea também, então, esse aqui é o único homem da casa, olha a moral dele, olha a moral dele Olha que moral esse rapaz, olha que moral, o único, o único, o único rapazinho, o único lindão, o único E hora do xixi, olha, lembrando, gente, que todos os filhotinhos são machetes, quando tá filmando isso, não foca ele, não foca ele, é o único machinho Todos os filhotinhos são vendidos com perigilho, cbc, vacina importada e o nosso acompanhamento pós-venda, tá? Pra que o acompanhamento pós-venda serve? Você tá dizendo que dá garantia? É, pro cachorro? Não, não tô falando isso Eu tô falando isso pra evitar gasto desnecessário Evitar gasto desnecessário? Como assim? Ah, meu cachorro vomitou, meu cachorro tá com a remela, meu cachorro tá com espinha Aí tem gente que corre pro veterinário e gasta uma fortuna, esse tipo de coisa Tá fazendo cocô mole, aí a gente pega, dá um atendimento pós-venda A intenção de gravar vídeo aqui no YouTube já é também pra isso Pra ajudar o meu atendimento pós-venda Entendeu? Não gosto de brincar eles Olha quem quer um godinho Um godinho lindo Sim, vamos falar um pouquinho dos mitos Vamos, vou quebrar os mitos agora da internet Ô manhã, arinha, cuidado pra não derrubar ele, pelo amor de Deus Que eu não vou nem cortar nesse vídeo Isso Olha, vamos falar, quebrar os mitos Olha gente, eu crio o Pug Há quase 10 anos Por aí Meu Pug nunca adoeceu, gente Nunca adoeceu Aí tem gente que fala Mas esse cachorro é aquele cachorro que tem problema cardíaco Problema no coração Gente, é o seguinte Esse cachorro ele tem É... Por genética ele é gordinho, entendeu? Ele é... Não existe um Pug magrelo Não existe Então se ele é gordinho Você não vai botar um gordinho Pra fazer exercício pesado Beleza? O que é que o gordinho faz? O que é que o gordinho faz? Come E dorme E dorme Eu tô falando pros meus clientes agora Os últimos que compraram Que o Spug Eu estou estranhando Rafael Ela brinca, 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 brinca Daqui a pouco Dorme, 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 dorme Eu fiz A, é, filha E esse... O Spug O Spug hoje é feito esse celular da gente Pois é Eu venho dizer que esses cachorros é que nem esse celular da gente Quando ele não tá sendo mexido toda hora Mexido, mexido toda hora A gente catucando Vendo na internet Tirando foto Vendo no Whatsapp Vendo na rede social Vendo vídeo no Youtube lá Do Rafael São Severino Ele tá como? Ele tá carregando, né? Porra, velho Ou o celular pra descarregar rápido Pronto É que nem esse rapaz aqui Ele brinca, brinca, brinca E descarrega logo, beleza? Quando ele não tá brincando Com a gente Ele tá Carregando Pra depois voltar a brincar com você Beleza, gente? Sem medo Meus Spug Nunca adoeceu Nunca adoeceu Cliente meu Eu tenho cliente aí Esparado por todo o Nordeste de Pug Cliente meu Cliente meu Sabe disso Dá uma olhadinha lá Nas nossas redes sociais Tá? Pesquisa lá A gente na rede social E veja os comentários Dos nossos clientes Que compraram nossos Pug Nossos Pug Nunca adoeceu A gente quebra aqui Como você for comprar um Pug Você tem que comprar assim Com o olho assim Bem centrado Porque tem uns que tem um olho Nesse lado E no outro Né? Não, meu Pug é assim Bem centrado É Falou, falou, falou Vamos ver As crianças aqui Brincar Parece com os filhotinhos Bora ver? Começar mostrando Esse rapaz lindo Lindão É o único hominho A gente tem ele E tem cinco fêmeas aqui Né? Mas a gente vai logo Mostrar ele Porque ele não vai ser mais mostrado E quem tiver Interessado de filhote de Pug Entra em contato Com a gente aí, tá? Olha só, gente A Pugzinha dormindo No bracinho da Mayara Olha Enquanto uma tá dormindo Os outros tão ali, ó A outra tá na tela Só ali, ó A, a Danadinha Ô, gente Deixa eu falar pra vocês Pra o vídeo não ficar tão longe Olha pra mim, Mayara Olha pra mim Levanta ela Bota no ombrinho Pra dormir, vá Olha, fala pra mim Levanta ela, Mayarinha Levanta ela Tá dormindo demais Não é hora de dormir, não Diga ela, vá Então Vocês já escolheram já Qual é a cadelinha Que a gente vai ficar, gente? Não escolheu, não? Tá pensando ainda? A gente tem que escolher Aqui no vídeo já Tá? Pra apresentar Enquanto isso Eu quero que a galera Bote nos comentários Os nomes Sugestões de nomes Quem sabe A gente vai ter aqui No nosso canil Um nome escolhido por você Um nome escolhido por você Das duas novas cadelinhas Aqui do nosso canil Vou vender por quilo Porque as bichinhas Tão gordas Olha só que duas coisas lindas Já na pronta entrega Duas femezinhas Linda Já na pronta entrega E assim eu vou terminando Esse vídeo Mostrando essas duas Princesinhas lindas Que a gente leva até você Olha só Coisa linda, ó, gente Perfeitinha a minha spang Toda perfeitinha, tá, gente? Olha a carinha delas Olha o rostinho Do meu spang, gente Olha Tá Duas femeas, tá? Duas femeas Dessa vez o jogo virou Sempre a gente tem muito macho A gente tem muita fêmea Muita fêmea Olha só Essas estão prontinhas Prontinhas, prontinhas Aquela ali vai ficar Vai sobrar um casal Como você já sabe E vai estar disponível Daqui uns 20, 30 dias Beleza? Olha aí, gente Valeu E esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E esse foi o vídeo E esse foi o vídeo